Olha, a Polícia Federal investiga a origem do avião que pousou na fazenda do cantor Leonardo em Jussara com 400 quilos de pasta base de cocaína. Dois suspeitos morreram em troca de tiros com a polícia ao tentarem fugir com droga numa caminhonete. A suspeita é de que o entorpecente foi trazido da Bolívia. Veja na reportagem. A ação dos criminosos foi rápida e teria começado quando um homem chegou de carro à fazenda talismã do cantor sertanejo Leonardo. Ele pediu aos funcionários que liberassem a pista de pouso da propriedade para que um avião de pequeno porte pudesse abastecer. A aeronave estaria prestes a enfrentar uma pane seca. Apesar da recusa dos funcionários, mesmo assim o avião pousou na pista da propriedade. Uma caminhonete que seguia junto com o carro de passeio arrebentou uma cerca da fazenda e invadiu o local para resgatar a droga que estava dentro da aeronave. O tanque do avião foi abastecido com combustível que estava sendo levado dentro do carro. Em questão de minutos, a aeronave decolou e os dois veículos fugiram em direção à BR-070. Nós temos uma boa relação com a comunidade. Então a comunidade nos dá a informação, como foi o caso de hoje. O funcionário ligou para o batalhão informando que havia uma aeronave com pouso não autorizado. E rapidamente a gente movimentou as forças de segurança, fizemos contato com a Polícia Federal, no caso de aeronave, com a Polícia Rodoviária Federal, por questão de monitorar as rodovias. E a PM, no geral, se mobilizou para essa operação dar certo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que patrulhava a rodovia percebeu que a aeronave de pequeno porte sobrevoava a região de forma suspeita. Em seguida, os funcionários da Fazenda Talismã denunciaram a invasão. Os PRFs que trabalham no trecho de Jussara notaram um sobrevoo anormal, um sobrevoo irregular, a aeronave voando baixo ali, de maneira incomum na região. E aí, então, na sequência, nosso serviço de inteligência já foi acionado diante dessa situação incomum. Um terceiro veículo usado pelos traficantes foi encontrado abandonado a mais de 100 quilômetros da fazenda. Os ocupantes dessa caminhonete estão foragidos. Nós fomos recebidos a disparar de arma de fogo e a gente revidou. Normal, né? Nós damos duas opções para o ladrão. Ou ele se entrega ou ele vai para o confronto. Preferiu o confronto e nós estamos preparados. Nós não vamos recuar nunca. Ainda na BR-070, houve uma perseguição à caminhonete que levava a droga. Um homem e uma mulher que estavam no veículo reagiram à prisão e morreram após trocar tiros com a polícia. Eles se dividiram, né? Para não levantar suspeita. Então, a caminhonete, a outra caminhonete a gente não conseguiu visualizar e nem o outro veículo. Mas, continuamos o monitoramento. As equipes da PMJ estão empenhadas, as equipes da PRF também, da PF, estão monitorando e logo, logo a gente deve pôr a mão nesse outro carro. Buscas continuam sendo feitas na região de Jussara e Montes Claros de Goiás à procura dos criminosos. Na caminhonete, a polícia apreendeu quase meia tonelada de pasta base de cocaína. A gente está percebendo outras formas de tráfico de drogas, inclusive usando aeronaves, tráfico por arremesso de drogas no estado, do alto, das aeronaves. Então, isso está chamando a atenção do serviço de inteligência da PRF e das demais forças de segurança pública de Goiás. O avião usado pelos traficantes é um modelo Cessna, fabricado nos Estados Unidos na década de 70, e teria matrícula boliviana. Como é ágil, com capacidade para transportar grandes cargas e fazer pousos e decolagens em pequeno espaço, costuma ser muito usado no tráfico de drogas. Essa aeronave é conhecida também como um pequeno trator. Ela faz esse tipo de voo, ela pausa em espaços muito pequenos, Ela realmente consegue voar rápido, consegue voar baixo e tem uma carga bem considerável. Ela pode realmente surpreender. E, inclusive, no Brasil, quem tem essa aeronave, fazendeiros, operadores, aviação geral, sabe também o risco que corre, pois estão sempre sendo assaltados, essas aeronaves estão sempre sendo furtadas, seja nos aeroportos, aeródromos ou também nas fazendas. Então, é uma aeronave extremamente visada para o tráfego. Nos veículos apreendidos, a polícia encontrou armas, rádios, comunicadores e uma antena de conexão com a internet via satélite. 11 pessoas armadas com arma longa e revólver e pistola, qualquer pessoa se sente intimidada. Agiram bem em chamar a polícia e não tentar enfrentar esses criminosos? Com certeza. Com uma quadrilha dessa, com uma organização criminosa dessa toda estruturada, se vocês imaginem, com um avião, com três carros para dar suporte, com internet via satélite, onde eles mantinham contato 100%, né? Obviamente. Então, você pode observar que é uma organização criminosa bem estruturada. Não dá para enfrentar uma organização dessa se não for a Força de Segurança. A droga foi entregue na superintendência da Polícia Federal em Goiânia, que agora começa as investigações para localizar o avião e identificar a origem da droga. Vamos iniciar a apuração pelos prefixos da aeronave, verificar se realmente é uma aeronave, se trata daquela aeronave ou seria uma aeronave clonada. A partir daí também vamos realizar uma perícia na droga prendida, nessa droga. A Polícia Federal possui um sistema, um projeto de pesquisa que consegue identificar a origem da droga. Essa droga também vai ser passada por esse exame pericial para tentar identificar a origem e assim conseguirmos identificar quem estaria por trás do tráfico internacional de drogas. E olha, a Polícia Militar continua tentando identificar mais criminosos envolvidos no transporte dessa droga, né? Que estava no avião, que fez esse pouso forçado na Fazenda Talismã na última sexta-feira. A Patrícia Piaça está com o Major da PM e vai trazer mais informações aqui para a gente. Pátia, é com você. Pois é, esse trabalho continua, viu, em busca de outros envolvidos, pelo menos 11, né, segundo a Polícia Militar. Estou aqui com o Major Marcos Sosokawa, que é comandante da CPE lá de Jussara, que está fazendo parte desse trabalho. Bom dia para o senhor. Conta para a gente como vocês têm feito, né, se empenhado para conseguir localizar essas pessoas. Inclusive, foi um trabalho bem rápido, já que os funcionários chamaram de imediato a polícia ali, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Graças à informação prestada pelos funcionários, a gente conseguiu identificar o avião, identificar os veículos envolvidos, né? E fazer o circo, juntamente com outras forças policiais. As buscas continuam. A região, a gente está com operações de bloqueio, né, de varreduras em fazendas, tentando encontrar os outros envolvidos. A suspeita é de que são criminosos aqui mesmo, de Goiás? Bom, pelo que os indivíduos que entrarem em confronto com as equipes da CPE, eles são aqui da região, né, de Goiás. Os outros envolvidos não tem como a gente afirmar, porque, segundo consta, a aeronave era de prefixo da Bolívia, então, com certeza tem outros indivíduos de outros estados envolvidos, né? Agora, como que está sendo feito esse trabalho conjunto com a Polícia Federal? Bom, a prioridade, todas as informações que forem aparecendo, ou porventura a gente pegar algum indivíduo envolvido, nesse caso, vão ser direcionados para a PF. O tráfico de drogas internacional passa, muitas vezes, aqui por Goiás, né? Por que essa é uma rota tão comum? Bom, se a gente for olhar geograficamente o mapa, a gente observa que Goiás é uma rota crucial para se atravessar para outros estados. Se for atravessar da Bolívia, passa pelo Mato Grosso, Mato Grosso, consequentemente, passa para Goiás para chegar em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, é uma rota importante. Porém, a Polícia Militar do Estado de Goiás, juntamente com outras forças policiais, estão batendo forte em cima desse tipo de crime e eles estão desviando a rota, né? Estão desviando a rota e a gente tem pegado muita droga. A suspeita é de que fato essa aeronave pode ter tido ali uma pane seca? Foi algo emergencial? Eles não tinham no plano ali a fazenda? É, acredito que sim, porque como essas quadrilhas são muito organizadas, elas têm já um trajeto específico já para ela chegar, fazer o pouso, reabastecimento, para não ter essa dificuldade. Como foi um caso, acredito que deve ter tido algum problema com a aeronave, chegaram na fazenda pedindo primeiramente para pousar a aeronave na pista de pouso e os funcionários negaram. Eles ignoraram a determinação dos funcionários que não podiam pousar e arrebentaram a porteira e pousaram a si mesmo. Então, foi emergencialmente. Inclusive, o pessoal relata que eles recarregaram, né? Reabasteceram, aliás, a aeronave com combustível, fizeram o transbordo da carga e foi muito rápido, né? Muita gente envolvida. Tentaram, inclusive, subornar esses funcionários? Inclusive, tentaram subornar os funcionários que negaram e eles, mesmo assim, né? Arrebentaram a porteira e fizeram esse pouso emergencial lá. Sobre esses bandidos que acabaram sendo mortos, né? Esses suspeitos, um casal, já tinham passagem, foram identificados? Quem são essas pessoas? É, são dois indivíduos já conhecidos pela polícia militar, né? Por passar por tráfico de drogas, homicídio, estavam foragidos da justiça. São daqui da região de Goiás mesmo. E consta que esse tráfico de drogas aí já é recorrente na vida deles. Existe a suspeita de quem seria, por exemplo, o manda-chuva dessa organização criminosa, desses traficantes? Bom, a gente não tem essa informação, né? São vários nomes ventilados aí, mas nenhuma informação fidedigna. Muito obrigada pelas informações. Manu, esse trabalho continua, então, né? Por se tratar de tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal está fazendo a investigação dela. A Polícia Militar segue dando apoio nas buscas por esses suspeitos, que são pelo menos 11, segundo informações dos funcionários da Fazenda Talismã, que fica lá em Jussara Fazenda, né? Que é de propriedade do cantor Leonardo. Leonardo que nem está aqui no estado. Estava passeando, né? No litoral ali, em Búzios, e está acompanhando de longe todo esse trabalho de investigação, mano. O tráfico internacional, a gente sabe, movimenta muito dinheiro, envolve muita gente. E é um trabalho difícil aí pra polícia, né? Pra chegar até essas pessoas. Essa era uma aeronave boliviana. A droga muitas vezes vem de lá, né? Passa por aqui, vai até pra Europa. Então, envolve muita coisa, muita gente grande. Mas esse trabalho, ele vai continuar. A gente vai continuar acompanhando também até chegar a esses suspeitos, até esses envolvidos, né, Manu? É, esses criminosos, né, Pathy? Obrigada pelas informações. Obrigada, Major, pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigada, gente. Obrigado.